A noite toda A noite toda A noite toda Agora, joga a vozinha pra cima Joga a vozinha pra cima Joga a vozinha Um, dois, um, dois, três, vamos A paz tá difícil gritar hoje A chapa é a joara Vai, toma Vai, toma Vai, toma As duas mãos em cima Vocês Mais alto Esse foi o ensaio Na próxima eu quero todo mundo com as mãos em cima Prepare o bracinho Joga a vozinha de Querida Mais alto Todo mundo Quero ouvir Cheguei Preguiça Cheguei Cheguei Levanta o copo Levanta o copo Geral, geral, geral Tô namorando a Budweiss e sua amante Eu quero que se esconda se eu baixar Que é seu lento e a cintura Que é certeza que é seu lado Aproveita O namorando a Budweiss e sua amante Das golpites Quero que se esconda se eu baixar Que é seu lento e a cintura Que é seu lento e a cintura Aproveita hoje Que o pai tá fácil O gigante tá fácil Que o pai tá fácil Aproveita hoje Que o pai tá fácil O gigante tá fácil Que o pai tá fácil Aproveita hoje Que o pai tá fácil Quem gostou, baixe na palma da mão